Pindamonha Gaba foi uma das 42 cidades pré-selecionadas pelo Ministério da Educação para receber a implantação de curso de graduação em Medicina por Instituição Particular de Educação Superior. A iniciativa faz parte do programa Mais Médicos do Governo Federal, que visa aumentar o número de especialistas na área. Durante o evento, na terça-feira, dia 3 de dezembro, a reportagem do portal R3 conversou com Luiz Otávio Palhares, diretor-geral da FAP, Faculdade de Pindamonha Gaba, instituição interessada em receber o curso, que falou sobre a pré-seleção e sobre as condições da FAP para receber referido o curso. Nós estamos muito contentes, hoje foi uma surpresa muito grande e Deus nos agraciou, Pindamonha Gaba, com um curso de Medicina. Dentre todo o Brasil, só 42 cidades foram escolhidas e Pindamonha Gaba foi uma delas. Hoje nós somos a única instituição da cidade que tem condições de receber e abrigar, iniciar um curso de Medicina, porque nós temos toda a base dos cursos da área de saúde, odontologia, farmácia, fisioterapia, enfermagem, educação física, que são as bases necessárias para os 3 anos iniciais do curso. E aí estaremos fazendo mais investimentos e já conversamos com o prefeito, esta é a realidade, nós estamos agradecendo a Deus e agora começamos a trabalhar. Nós assinamos todos os papéis, fomos a Brasília, conversamos com as pessoas, fizemos todos os processos, se vier a faculdade vai ser uma maravilha. Nós vamos ter médicos em Pindamonha Gaba formados nas nossas faculdades. O Ministério da Educação vai vir fazer uma avaliação na rede pública municipal, nos hospitais aqui que foram citados de parceria do município, do sistema SUS, Sistema Único de Saúde, e também eles vão começar agora a conversar com a instituição, com os projetos pedagógicos, professores. Hoje nós temos mais de 85% mestres e doutores, professores qualificados e nós podemos dar início a esse trabalho. Já temos o projeto todo desenvolvido, laboratórios prontos, agora é colocar isso em prática juntamente com a Prefeitura Municipal de Pindamonha Gaba. O curso de medicina exige um investimento grande, mas o mais importante, os investimentos maiores, 90% praticamente dos investimentos, nós já fizemos para os três primeiros anos, que são os laboratórios básicos para qualquer curso da área de saúde, inclusive medicina. Importante que esse investimento também gera mais rendimento para a cidade, né? Novos doutores, novos médicos e novos alunos circulando pela cidade também, né? Com certeza, vai ser um marco para a cidade. Dez anos da nossa instituição da Faculdade Pindamonha Gaba, sob administração da FUNVIC, nós acreditamos que vai ser uma nova guinada. Nós que já estamos com 16 cursos de graduação, alguns cursos já em andamento, em fase de implantação, como engenharia e outros cursos, e agora medicina. Então eu acredito que é para coroar esses dez anos e que vai trazer um crescimento e um desenvolvimento sustentável para a nossa cidade. Agora, os 42 municípios pré-selecionados receberão visitas em loco de comissão de especialistas para verificação da estrutura de equipamentos públicos e programas de saúde existentes. Não há data definida para a divulgação das cidades, que serão aprovadas para receber os novos cursos de medicina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho